O argumento de que existem diversas formas de tratamento, inclusive a dessalinização da água do mar, esbarra na inviabilidade econômica. É muito caro tratar a água poluída. A água que recebemos da companhia de abastecimento é coletada em mananciais livres de poluição que facilita o tratamento. Mas vejam que esse especialista fala do consumo irracional. É um consumo desmedido. Ele pode levar a uma superexploração dos mananciais. E, por sua vez, esses mananciais estão paulatinamente sendo ocupados ao redor. Por ocupação humana. E a própria ocupação humana deteriora a qualidade dessa água, encarecendo o preço do tratamento ou mesmo até disponibilizando a água para a população. Então são coisas que vêm na sequência. A população vai crescendo, a população cresce e consome mais. Consome mais sem consciência. Mas só que o manancial não cresce. A conta de água que recebemos todos os meses muitas vezes não inibe o consumo. Deixar uma torneira aberta enquanto escovamos os dentes. Não se importar se a torneira da cozinha está pingando. Costumes como esses precisam mudar. Os especialistas alertam que a água se movimenta pela terra e que, se mal utilizada, perde qualidade que fica imprópria ao consumo. A grande questão em relação a isso é um pouco de consciência da importância da água e na consciência de que a água, a água de qualidade, a água de qualidade para ser consumida pelo humano não vai durar para sempre. Por mais que no planeta todo a água, a quantidade de água no planeta seja constante, ela vai ser sempre constante. A água não desaparece. Mas agora a água, ela se movimenta pela terra e a qualidade dela é muito afetada. A política de gerenciamento das águas no país prevê a constituição de comitês de bacias que reúnem pessoas da sociedade civil e organizada, o poder público e os usuários da água, o que permite organizar os investimentos governamentais de acordo com as necessidades de cada região. Em Caratinga, encontros já foram realizados com estes comitês para discutir ações dos planos municipais de saneamento básico, questões do programa de recomposição de áreas de preservação permanentes e nascentes e até sobre a tragédia de Mariana. Um programa tão importante que é esse programa de recomposição de APPs e nascentes, que é claro que a gente sabe que é um projeto a médio e longo prazo, mas que a gente sabe que vai ter um fruto lá na frente da melhoria da quantidade e da qualidade das nossas águas. Nós precisamos urgente de um trabalho de saneamento básico. Dos 228 municípios da bacia, menos de 20 têm algum percentual de tratamento de esgoto, ou seja, o rio está com pouca água e nós estamos jogando esgoto. O comitê existente há mais de 10 anos já vem fazendo um dever de casa que é a construção de programas e projetos para revitalização. E, coincidentemente, no ano passado nós já tínhamos aprovado e priorizado os projetos chamados hidroambientais. Projetos que visam, essencialmente, a produção, o aumento do volume de água, como também a melhoria da qualidade da água desses cursos. O professor Flávio fala como se organizam os recursos que são investidos em ações de preservação. Nós, como usuários, a gente só paga pelo transporte da água até a nossa casa. Só isso. Essa é a nossa conta de água. Agora, os grandes usuários, não. Eles pagam pelo recurso água. Então, o dinheiro que sai desse fundo, que sai desse mecanismo da cobrança pelo uso, ele forma um fundo. Esse fundo financia projetos. Aí, financia projetos em saneamento, em educação ambiental, qualquer projeto relacionado à produção das águas. O uso doméstico da água requer a nossa atenção constante. Grande parte do desperdício está, sim, dentro de casa. Veja quais são os dez vilões deste desperdício e conheça o quanto gastamos em 30 minutos de consumo. O maior vilão de todos é o jardim, gastando 570 litros de água em 30 minutos. A calçada é a segunda colocada, consumindo 560 litros de água. Consumimos 550 litros para limpar o veículo. O quarto colocado neste ranking é o tanque de lavar roupas, gastando 560 litros de água. No banho, são gastos 90 litros. Lavar louças com a torneira meio aberta utiliza 240 litros de água em uma casa e 480 em um apartamento. Neste caso, a pressão da água é maior e, portanto, o fluxo também. Uma máquina de lavar com capacidade para 5 quilos gasta 135 litros de água. Em escovação de 5 minutos com a torneira aberta, gasta 12 litros de água na casa e 80 litros no apartamento. Uma lavadora de louças com capacidade para 45 utensílios de 40 talheres consome 40 litros de água. E um vaso sanitário com válvula e tempo de acionamento de 6 segundos elimina 14 litros. Reduzir os desperdícios utilizando o consumo da água de maneira consciente, além de colaborar com o meio ambiente, gera uma boa economia na conta de água no final do mês. Sem falar que faz toda a diferença em tempos de crise hídrica e falta de chuvas, onde sofremos com os racionamentos e rodízios de abastecimento de água.